A caracterização de moléculas como fórmula, peso, denominação, pode determinar materiais em estudos médicos, biológicos e até em casos forenses. Essa é uma das áreas mais abrangentes, detalhadas e multidisciplinares da ciência, chamada espectrometria de massa. A Unicamp possui quatro laboratórios do gênero. O Instituto de Química cedia o Thomson, coordenado por Marcos Eberlin. Ele aguarda um dos maiores reconhecimentos por décadas de pesquisa, a medalha Thomson, uma das principais honrarias do mundo na área. Leva o nome do físico britânico que descobriu o elétron usando técnicas de espectrometria de massa. Eberlin é o primeiro cientista sul-americano a receber o prêmio, que será entregue em agosto no Canadá. Grandes cientistas ganharam esse prêmio. Então o Thomson que descobriu o elétron, ganhou um prêmio Nobel. O Aston que descobriu o urânio-235, que levou ao desenvolvimento da energia atômica, da bomba atômica, também ganhou esse prêmio. Grandes nomes da ciência, trabalhando com espectrometria de massas, ganharam esse prêmio. E a gente vê que esse prêmio estava limitado, entre os Estados Unidos, a Europa, eram americanos, eram europeus. Um único japonês uma vez ganhou. E a gente, aqui no Brasil, a gente fica achando assim, puxa vida, como é que a gente pode competir com pessoas que trabalham com tantos recursos como se tem na Europa, nos Estados Unidos. A gente vê que o Brasil avançou muito. Isso acho que é uma boa notícia para a ciência brasileira. E a gente consegue hoje competir numa área que demanda muito recurso, instrumentação científica de ponta. Membro da Academia Brasileira de Ciências, o professor conta um pouco da história da espectrometria de massa no país, que é recente, apenas 20 anos. Os órgãos de pesquisa, a FAPESP, o CNPq, começaram a investir, mandar pessoas para fora do país, na sua especialização, e eu fui um deles. E quando eu voltei para a Unicamp, a gente montou um grupo, um laboratório de pesquisa em espectrometria de massas. Ele foi apoiado pelo CNPq, pela FAPESP. E a gente, a partir desse laboratório, começou a disseminar a espectrometria de massas pelo Brasil. E em 20 anos, o que a gente fez? A gente fez uma coisa fantástica. Hoje, a espectrometria de massas no Brasil é reconhecida no mundo todo. Reconhecida e com grandes chances de crescimento entre jovens cientistas do país. Reconhecida e com grandes chances de crescimento entre jovens cientistas do país. Reconhecida e com grandes chances de crescimento entre jovens cientistas do país. Reconhecida e com grandes chances de crescimento entre jovens cientistas do país. Reconhecida e com grandes chances de crescimento entre jovens cientistas do país. Reconhecida e com grandes chances de crescimento entre jovens cientistas do país. Reconhecida e com grandes chances de crescimento entre jovens cientistas do país. Legenda por Sônia Ruberti